Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre lucro da Visa cai 23%, mas fica acima das estimativas. Pois é, devido a tudo isso que está acontecendo, pessoal para de usar o cartão, é sobre este assunto que demonstra estar aqui no canal, hoje no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon, eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações, eu acompanho o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Nubank também com acima de 2 mil reais de limite. Valeu pessoal, abraço aí! A Visa reportou nesta terça-feira resultado acima do esperado por analistas. mesmo com queda de 23% no lucro trimestral, uma vez que os gastos do consumidor continuaram sendo pressionados pelo alto desemprego devido a medidas destinadas a conter a pandemia do coronavírus. O lucro líquido caiu para 2,37 bilhões de dólares ou 1,07 dólar por ação classe A no trimestre encerrado em 30 de junho de 3,10 bilhões de dólares ou 1,37 dólar por ação classe A há um ano antes. Analistas estimavam em média lucro de 1,03 dólar por ação, segundo dados do IBES, da Refinitiv. O trimestre foi o primeiro a refletir como os gastos com as transações da Visa foram afetados por três meses, seguidos de paralisação relacionados ao coronavírus. A receita líquida caiu 17% para 4,84 bilhões de dólares, em comparação com uma estimativa de 4,83 bilhões de dólares de analistas. Os resultados marcaram o primeiro declínio ano a ano na receita trimestral e no lucro líquido ajustado desde que a empresa abriu capital em 2008 que se tornou a maior rede de pagamentos do mundo. Viram então a situação aí como foi da Visa nesse trimestre? É devido à situação que estamos vivendo. Logicamente, algumas empresas se derem lucro foi pela inovação da tecnologia, com certeza, né? E a Visa, logicamente, as pessoas usando outras bandeiras de cartões. A Visa tem vários rivais aí como Mastercard, Elo, outras bandeiras mais fortes aí também, junto com a Visa. No entanto, a Covid-19, ela deu impacto aí praticamente em todas as empresas, todos os anos, né? Mesmo a Visa caindo, esse declínio aí que teve de 23%, ela se manteve aí conforme os analistas comentaram, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto